E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovia aqui na área E hoje estamos aqui na estação Eldorado do metrô de BH ECBTU Estamos aqui, vou mostrar hoje Um pouco pra vocês a viagem aqui do Eldorado até o Vilarinho Engraçado que já fiz muito Vídeo na CPTM, na Supervia Eu sou de Minas e o metrô de BH mesmo Eu não fiz, então vou fazer hoje Mostrar pra vocês o trajeto Mostrar um pouquinho da linha Ferro ao lado Os principais lugares, né Então já assiste esse vídeo Até o final, que tá bem interessante E se você curte Ferrovia, já se inscreva No canal, se você não for esquecer, tem muita Coisa legal pra sair, galera Chegou esse trem aqui, que é o CL900 Da Vila do CVTU É... Ele já vai partir agora, ele parou Aqui na estação, o pessoal tá fazendo limpeza nele E já vai partir Mais um pouquinho, pra quem não sabe Aqui na estação Eldorado, aqui do lado tem a linha Da VLI Inclusive ali na frente tem um trem parado ali, ó Que é o... a cauda do celulose vazio Acredito que seja vazio Do lado, ele tem 3 SD70ACEBB Tá lá do lado E aqui, tá o metrô Só pela limpeza, já ele deve partir É nele que a gente vai embarcar Aqui, pra quem não sabe Tem uma plataforma aqui do lado Que na... Que na estação Dizem que era do... Do subúrbio que ia pra Betim Mas fiquei sabendo Parece que esse... Plataforma nunca foi usada Construíram, nunca chegaram a usar Estranho, né E... Porque o subúrbio que ele não sabe é até Betim, né Aí tiraram lá Falando que o metrô chega lá e nunca foi O metrô hoje, ele roda do Eldorado Aqui na divina de contagem com Belo Horizonte E vai até a cidade A estação Vilarinho Então... Bora aqui embarcar no metrô Vamos ficar aqui no lugar preferido De quem vai ver o trecho Partiu, pessoal Sentido a estação Vilarinho Uma coisa legal que tem aqui Olha só, lá na moda VLI Ali já sai um desvio Que vai lá para o ramal da Parque Industrial Que é lá onde fica a fábrica da Webtec Lá onde já registrei as locomotivas Saindo zero barato de fábrica A da C44I A ZS44CI Ela sai exatamente nesse ramal Olha lá Que sai, olha A da Webtec Inclusive, seguindo Vai tendo barreiro, né Aí de lá já vai na Ramal da MRS Partindo aqui agora Da estação Vila Oeste Olha só, pessoal Tá tendo muito Caso de vandalismo De soja Nas linhas da VLI Aí o pessoal Tem que ir lá Limpar a cagada O que o pessoal faz, ó Que a soja O que o pessoal faz Ele sabe o vagão E derruba a soja Na via Porque na maioria Tudo ali é soja E quando chove Aquilo fede Mas fede muito longe Então o pessoal Tá até reclamando Sujeira Lá na Vila Oeste O espírito do lado Lá tem uma via De vitola mista Inclusive é meio raro Passar a tenda De vitola larga Lá E uma via De vitola métrica Equipamento de V Chegando aqui agora Na estação Gameleira Do metrô Porque tem a estação Gameleira Que era da Central do Brasil Vou mostrar o ramal Que ia pra lá E a estação Interessante Que é Entre esta estação E a Calafate Que é a próxima Que fica O desvio Que pra onde Vai ser a linha 2 Aí chegando lá Vou falar mais um pouco Sobre Saindo aqui agora Pessoal Da estação Gameleira Agora pra próxima É a Calafate Mas no meio Vem a obra Da estação Da linha 2 Da estação Nova Suíça Vou mostrar aqui Pra vocês Vale lembrar E essas obras Já foram iniciadas Um tempo atrás Estão abandonadas Foram iniciadas Entre 98 e parou Em 2003 Olha lá Os dormentes de concreto Que eram usados Foi paralisado No governo Rúlio Inclusive Tem até as manchetes Da época A verba Do metrô Foi toda pra Recife Inclusive Lá teve expansão Ou seja A CBTU Está sem jornais Só Belo Horizonte Que ficou sem expansão Ali teoricamente A linha vai sair Da direita E vai lá para o Barreiro Porque toda a obra Que está aqui Abandonada Inclusive Pessoal Comenta aí Se você acha Que agora Com o metrô privatizado Essa linha 2 Finalmente vai sair Se não vai Lembrando que o grupo Comforte pegou o metrô Agora é o Metrô BH Mesmo Comenta aí Se você acha Que vai melhorar Se não vai Se vai ter expansão Se vai ficar a mesma coisa Se vai piorar Comenta aí Que eu estou sempre Respondendo todo mundo Pessoal a minha opinião De vocês Bora continuar Que tem muita coisa Para mostrar ainda E aproveita Já se inscreva No canal Não se esqueça Se inscrever Que tem muita coisa Legal para sair Bora continuar Aqui a nossa viagem Aqui na Calafate Tem um trem da Carso Já saindo Da série 1000 E B29 Pode reparar Que na estação Calafate Tem um desvio Justo É a única estação Com esse desvio Dizem que Quando foi construída Que ali ficaria parada O trem Que seguiria Para a linha 2 Para o Barreiro O que até hoje Não se concretizou Trem de minério Carregado Da Vale Aguardando aqui Licença Esse trem Carregou Lá no terminal Do modal Lá entre Azurita E Matheus Leme Já registrei muito Esse trem Lá no canal Se estão lá depois Vai ver Que está bem interessante Esse trem Vai estar com Duas locomotivas Dash 940 BBW Aí vão ser anexadas Mais duas Na cauda Lá no Horto E ele vai seguir Para a Vale Aqui pessoal Passando no centro Da cidade Se aproximando Da estação Lagoinha Mais um trem Carregado Aqui são alguns Agões parados Aqui né Geralmente a velha Estaciona alguns trens Aqui No meio da cidade Aqui fica Uma via dupla né Ela pode estar Ao longe de Estacionar um trem Já que o movimento Aqui não é tão intenso Aí galera Dupla de SD40 Um trem De pranchas vazias 811 Reformada Em 65 anos E vê essa máquina Outra em Betinho Olha que legal Com poucas pranchas Aqui na estação Lagoinha Aí galera Tá aproximando aqui Agora Da estação Central De Belo Horizonte Uma das ruas Mais fechadas Do trajeto Olha E estação Central Aqui pessoal Um trem Siderúrgico Com três locomotivas Na cabeça Este trem acredito Que esteja com locomotiva Na Calo também Que é a experiência De subir Na Vitória Minas Tem de Patinga E vai até pertinho Se não me engano No Impílio Sul Tem mais um metro Cruzando aqui Tem uns vagões De pranchas Com bobinas Chegando aqui Na estação Porto Florestal E do lado De lá Um jota Um trem Granileiro Carregado Já já Vão engatar Tudo Com motivos Da causa E vai subir No sentido da Vale Como eu suspeitei Duas locomotivas Na Calda Muito provavelmente Estas duas locomotivas Devem fazer agora O help Do outro trem Do Tendigrão Sentido a Vale Estação agora Horto Florestal Onde fica A oficina Da MRS Logística Vamos partir Aqui agora Pessoal Da estação Horto Como eu disse Até tem uma C Pegou fogo ali Esse pátio Que estava cheio De locomotivas Inclusive Eu fiz vídeo Mostrando aqui Vou deixar aqui No card Parece que cortaram Todas Tem outro locomotivo Que escaparam Do corte Mas já estão baixados Mas já já devem cortar SC40 Super 7 O 20 C38 C30 Deve tudo cortar Futuramente Essa parte aqui É da oficina De locomotivas E do lado de lá A oficina de vagões Lembrando pessoal Se estiver aprendendo Alguma coisa Diferente de hoje Se estiver curtindo o vídeo Já se inscreva No canal Que tem muita coisa Legal para sair Conta aí Com a sua inscrição Esse galpão Aqui Já é da oficina De vagões E por isso Que viu Que é tanto De GDT Aqui Dá muita manutenção Em GDT E prancha Principalmente Esses dois Mas dá manutenção Em todo tipo De vagão Da MRS E aí Aqui A linha Do trem Da ferrovia Para de ser Paralela Do metrô É que o metrô Segue A sua linha E a do trem Vai para o lado De lá Sem linha Do Sabará Partindo aqui Agora Da estação José Cândido Da Silveira Ali do lado Tem um túnel O metrô Também passa Um túnel Aqui Parece que aqui Passava o ramal Do Matadouro De boi Que ia até onde Hoje Ele perto Ali da estação Minas Shop Aí o trem Passava ali E O ramal Do Matadouro Aqui Era aquela linha Que fica lá Do La Paz Da Velha No Horto Que você vê Era do muro Aquela linha Que seguia O ramal Do Matadouro Chegando aqui Agora A estação Minas Shop E a estação São duas plataformas Aqui pessoal Já passamos A estação Minas Shop Estamos chegando Aqui na estação São Gabriel Porém Um desvio Aqui As duas linhas Saem E vão Para a oficina De manutenção Da CBTU Que dá manutenção Nos trens Onde os trens Recebem manutenção Preventiva E corretiva E aqui A estação São Gabriel Aqui pessoal O metrô Agora está saindo Da estação Primeiro de Maio E aqui O metrô Vai ficar No meio Da Avenida De Pichando Machado Vai andar No meio Dos carros Olha só Que legal Vou mostrar Para vocês Aí pessoal O metrô No meio Dos carros De um lado E aqui Do outro lado Também Só que a rua Aqui está subindo É uma estação Que é meio Que subterrânea Aí Tinha que escavar Aqui para a estação Vou mostrar Aqui para vocês Aqui pessoal A estação Baldomino Lobo E olha como Ela é bem Escavada Bem aqui embaixo Estou fazendo Um punho Aqui Aí pessoal Como eu falei No meio Dos carros Lá de esquerda Que eu não consegui Mostrar E aqui Eu já mostrei Um pouco Aqui no lado Direito Bacana demais Né pessoal Chegando aqui Agora Na estação Terminal Vilarinho Chegando Pessoal Estação Vilarinho Aqui Na região De Venda Nova Aqui Em Belo Horizonte Aqui É a última Estação Aqui do Metrô BH Ali na frente A linha Acaba Só tem Esse desvio Aqui Para Caso A gente Precisa Trocar Mas Já troca De chave Antes E ali Na frente A linha Acaba Igual Fim de linha Igual O treino Normal Mesmo Acaba E tem A cerca Fechando A linha CBT O BH Aí Ele aguarda Um tempinho Aqui Vai Para a frente Está indo Agora E embarca Sentido Adorado Novamente Comenta Aí pessoal O que você Acha Que dá Privatização Com o grupo Comporte No metrô BH Comenta Aí o que você Acha Vai melhorar Acha Que vai Piorar Vai ficar A mesma Coisa A linha 2 Vai sair Ou não Vai O que você Acha Comenta Aí Que eu Estou Tive Exponendo Todo Mundo Muito obrigado A você Que assistiu Esse vídeo Até o final Se você Gostou Desse vídeo Eu vou deixar Aqui mais 4 vídeos Bem interessantes Que eu tenho Certeza Que você Vai gostar Eu sei Que agora Você já Se inscreveu Aqui no Canal Paulo Filvia ZHO Já Clicou Aqui embaixo No botão De inscrever-se Então Agora É hora De você Conhecer E aprender Bem mais Eu te Aguardo Nesses vídeos Um forte Abraço Tamo Junto E até A próxima Parada